Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do lado de dentro dessa dimensão que é o SBT Vou te mostrar gente, só uma parte, tá bom? Mas é muito legal! Bora lá! Cheguei aqui, olha que linda essa planta, eu sou apaixonada por essa plantinha Gente, agora eu vou dar uma voltinha, olha aí a cidade cenográfica daquela novela maravilhosa Poliana Que legal gente, olha aí a cidade cenográfica da novela, que legal né? Muito legal! Vou mandar um pouquinho mais aqui dentro, gente, aqui é enorme! Isso porque eu tô andando do carro, tá gente? Não tem condições de andar a pé não, porque é muito grande Olha aí a parte administrativa Agora lá era o fundo da cidade cenográfica da novela Poliana, que é a frente Olha que legal! Olha lá os prédinhos, olha lá os prédinhos Que legal gente! Olha lá os prédinhos, olha lá, da cidade cenográfica, aí é a parte da frente Muito legal né? Gente, aqui é enorme! Aqui é gigantesco o SBT Essa parte é só uma partinha pequenininha, viu? Tchau! 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 Gente, aqui dentro é muito grande Olha a dimensão, gente É enorme aqui dentro Eu estou amando Estou amando Poder estar aqui dentro Olha aquele ônibus, gente É o ônibus de funcionários Olha o tanto de ônibus de funcionários, gente Olha o tanto lá atrás, olha lá É muito funcionário que tem Nessa emissora Olha ali Ali é onde é gravado o ratinho Aquele estúdio ali E É gravado também Um outro programa que eu não sei o nome Aqui dentro, gente É enorme Muito grande Essa parte que eu estou mostrando para vocês É só um pedacinho Bem pequenino Aqui é enorme Aqui dentro É um lugar enorme Grande para Dedéu aqui Esse estacionamento aí é onde estaciona todos os famosos, gente Todos os apresentadores O senhor Silvio Santo também estaciona nesse estacionamento aí É, gente Muito lindo aqui dentro, né? Do outro lado eu vou mostrar para vocês Só apontando Nesse meu restaurante E lá do outro lado Também é gravado Programas lá A Silva Bravanel Ela grava o programa aí também Do outro lado Gente, é gigantesco esse lugar Super lindo Maravilhoso Olha aquela piscina, gente Olha que linda E isso Só foi um pedacinho Que eu mostrei para vocês Um beijo no coração de cada um de vocês Se inscrevam bastante no canal Gente, para o canal crescer E eu poder ajudar mais pessoas necessitadas Juntos somos mais fortes E um pouco com Deus Se torna muito Fica com Deus Fica com Deus